Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo ou popular Serve de inspiração Como o temor pra limar O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre bem de ti A tarde na capoeira Canta triste a jureti Quando ouço um disparo Despingarda tenho dó Por saber que na palhada Está molendo um chororó Quando o gavião malvado Enxergando de mansinho Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomarás lindas asas Nas mais variadas flores Um constante vai ver Dos pequenos beija-flores Com o moinho tico-tico Enxergando de mansinho Despegue o canarinho Tico-tico Enxergando de mansinho O moinho tico-tico Enxergando de mansinho Música São três horas da manhã, o sol ainda está dormindo Lá vou eu mais uma vez, outra viagem E enquanto esquenta o motor do caminhão Eu escuto pelo rádio alguma informação Uma voz bem conhecida, descuidado companheiro Vai chover, caçal, não fica perigoso Uma oração pra Deus que me acompanhe na jornada Vou pra dentro da cabine e pego a estrada Como quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o reio Se de longe alguém me escuta, pucinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Quando passa o caminhão, ali vai sempre um bom amigo Um irmão de profissão, mais um guerreiro Um aceno e lá se vai igual um furacão Que Deus viaje sempre no seu caminhão Entre uma canção e outra alguém me lembra pelo rádio E é preciso ter cuidado a toda hora Devagar também é pressa e quem espera sempre alcança E atrás da bola sempre uma criança Quando quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o reio Se de longe alguém me escuta, pucinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Sempre quando a noite vem encosto no meu velho estradeiro Vejo se não tem nenhum pneu furado Como alguma coisa e na cabine vou dormir E a saudade do meu bem me pede pra seguir A viagem continua e tem inclina lá na frente Mas quem tem um bom amigo não tem medo Vê no rádio e me avisa dos perigos que há lá adiante Pé no freio e mãos bem firmes no volante Como quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o reio Se de longe alguém me escuta, pucinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Ai coração que chora de dor Ai coração que molem que amor Ai coração chonado demais Ai 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 O meu viver é triste porque em mim só existe dor Vivo na esperança de ver de volta Vivo na esperança de ver de volta meu grande amor Que um dia partiu e deixou vazio meu coração Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Ai coração que chora de dor do o amor Ai coração que morre de amor Ai coração que morre de amor Ai coração chonado demais Ai 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 Tudo era um mar de rosas quando eu vivia com esse bem O que estou passando eu não desejo para ninguém Amor desesperado, peito, magoado de solidão A dor do amor é triste, por isso chora meu coração A dor do amor é triste, por isso aguenta meu coração Ai, coração que chora de dor Ai, coração que morre de amor Ai, coração chonado demais Ai, 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 ai Você me aceita, me ouve, respeita E nunca reclama Você me tolera, sozinha me espera Sorrindo, me ama Você me socorre, se cheio de pobre Você não diz nada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha doce amada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha amante amada Você me abraça, me beija com graça Com carinho me chama Você me enlaça, me enrosca, me amassa Me atiça, me inflama Você me aberta, me aberta, me ama Você me deseja, me sufoca, me beija Me abraça e me ama Você me abraça, me beija com graça Com carinho me chama Você me enlaça, me enrosca, me amassa Me atiça, me atiça, me inflama Você me possui, me invade, me influi Me aperta e me ama Você me deseja, me sufoca, me beija Me abraça e me ama Você me deseja, me sufoca, me beija Me abraça e me ama Quem é você Que de repente apareceu em minha vida Fazendo renascer a ilusão perdida Que há muito tempo adormeceu dentro de mim Quem é você Será um anjo bom ou será o meu pecado E se eu estou amando certo ou errado Somente o tempo é quem me poderá dizer Quem é você Que de repente encheu de luz o meu caminho Eu que andava muito triste e tão sozinho Agora estou amando alguém que mal conheço Quem é você Qual o segredo que você traz escondido Quem é você Por quem de amor estou perdido Se houver destino Sei que eu encontrei o meu Quem é você Que de repente encheu de luz o meu caminho Eu que andava muito triste e tão sozinho Agora estou amando alguém que mal conheço Quem é você Quem é você Qual o segredo que você traz escondido Quem é você Por quem de amor estou perdido Se houver destino Eu sei que eu encontrei o meu Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas nem caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez Cada vez Eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro O que te quero Cada vez Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por você Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez Cada vez Eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro O que te quero Cada vez Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Vem Vem Que esse orgulho Vem 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 Estava certo ou errado, só quero ver você voltar pra mim. Quem mais precisa desse amor sou eu, porque de nós quem mais sofreu fui eu. Por isso mesmo é que eu te digo, não tem sentido eu sem você. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu, quem sente falta de você sou eu. Eu te quero ao meu lado, é o que pede meu coração. Vem, que de você só lembro com carinho, pra que buscar na rosa um espinho? Se há coisas tão bonitas pra lembrar. Não, viver mentindo não é solução, inútil procurar outra emoção. Você é uma paixão mal resolvida. Vem, prefiro confessar sem vaidade, no fundo estou morrendo de saudade. Não, não deixe quem te ama esperando. Ficaram tantas coisas nos brigando, só quero ver você voltar pra mim. Quem mais precisa desse amor sou eu, porque de nós quem mais sofreu fui eu. Por isso mesmo é que eu te digo, não tem sentido eu sem você. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Quem sente falta de você sou eu. Eu te quero ao meu lado, é o que pede meu coração. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Quem sente falta de você sou eu. Eu te quero ao meu lado, é o que pede meu coração. Eu sou um caminhoneiro. Eu vivo na estrada, eu vivo na estrada, distante de alguém que tanto me ama. E pensando nela, eu vivo torcendo pra chegar depressa ao fim de semana. Ao fechar os olhos, parece que vejo meu bem me abraçando. E dizendo assim, três noites apenas é pouco demais. Pra quem me ama tanto, isso não satisfaz. Eu quero você toda noite pra mim. Me falando isso, me beija, me aberta, me arranha de tanto calor. Aí ela chora, 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 chora e nada me diz. E nesse momento eu me sinto feliz. Onde ela chorando de tanto amor. Nas curvas da estrada eu nunca vacilo. E em casa eu uso o mesmo sistema. É tanta paixão transformada em saudade, pra ser destruída em três noites apenas. Serão quatro noites de novo distante. Cada um curtindo a sua vontade. Na sexta eu volto pra casa de novo. Será mais um fim de semana gostoso. Vou ouvir baixinho, amor, que saudade. E falando isso, me beija, me assanha, me aperta, me arranha de tanto calor. Aí ela chora, chora, chora e nada me diz. E nesse momento eu me sinto feliz. Ao ver ela chorando de tanto amor. Foi num baile em Asunción, capital do Paraná. Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorvidentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Asunción, capital do Paraná. Onde eu vi as paraguaias sorvidentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, 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 eu também entrei dançar. Galopeira, 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 galopeira. Galopeira, galopeira, galopeira. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeirá Nunca mais te esqueceré Galopeirá Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeirá Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver, com você estarei Não há distância pra minha imaginação Enquanto vida eu tiver, de você eu serei As suas cartas eu leio e leio porque Elas me fazem pensar que eu estou com você Quero meu danço como eu quero esta mulher comigo Como eu espero o momento de vê-la chegando Joro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare Não me deixe na mão Quero meu Deus Quero meu Deus como eu quero abraçá-la de novo E nunca mais nos meus braços E nunca mais nos meus braços deixá-la sair Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Despeda assim como a lua Te amar e dormir Música As suas cartas eu leio, releio com o quê Elas me fazem pensar que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher comigo Como eu espero o momento de vê-la chegando Choro só de imaginar e peço ao meu coração Aguente firme, não pare, não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo E nunca mais nos meus braços deixá-la sair Sem preconceito ser seu, a mais bonita das noites Despida assim como a lua, te amar e dormir Despida assim como a lua, te amar e dormir Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vasinho no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu canto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vasinho no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Que ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ou venha logo e me tire desta solidão Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouveria-se a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do peito lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho Bem pertinho do meu coração Na ternura Na ternura da minha paixão Com a voz do peito lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos a de fogo Embate com o irmão, não sei nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Oporiu fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos perdoe deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos a de fogo Embate com o irmão, não sei nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Oporiu fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos perdoe deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Oporiu fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos perdoe deixar agora Tô chutando o pau da barraca pra entrar nesse amor Nesse doce encanto que me enfeitiçou Estou pronto pra saciar todos os teus desejos Eu não tenho grana nem luxo pra lhe oferecer Mas tenho amor sobrando para dar a você O meu maior presente é ganhar o teu beijo Estou pronto pra lhe amar e te fazer sorrir Em cheiro de alegria te minar ao dormir O maior amor desse mundo eu guardei pra ti Não terá lágrimas do verde do teu olhar Somente a saudade quando eu viajar Mas quando voltar vou matar teus desejos O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão Tá domado o meu coração Estou apaixonado, enfeitiçado Coisa igual não senti com ninguém Só você, só você é a cura Remédio pra minha paixão Que loucura, é muita emoção O meu peito agradeço sempre a Deus por mandar Você pra minha vida alegrar Agradeço a Deus por você me amar Estou pronto pra lhe amar e te fazer sorrir Encher de alegria e te fazer sorrir O maior amor desse mundo eu guardei pra ti Não terá lágrimas do verde do teu olhar Somente a saudade quando eu viajar Mas quando voltar vou matar teus desejos O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão Tá domado o meu coração Estou apaixonado, enfeitiçado Pois igual não senti com ninguém Só você, só você é a cura Remédio pra minha paixão Que loucura, é muita emoção No meu peito agradeço sempre a Deus por mandar Você pra minha vida alegrar O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão Tá domado o meu coração Estou apaixonado, enfeitiçado Pois igual não senti com ninguém Só você, só você é a cura Remédio pra minha paixão Que loucura, é muita emoção No meu peito agradeço sempre a Deus por mandar Você pra minha vida alegrar Agradeço a Deus por você me amar Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desde carro E o teu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido E de amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Te dei meu amor Apofei todas as cartas Mas não valorizou Te fiz uma princesa No castelo do amor Era mais cobiçada Entre as outras mulheres Mas não se contentou Mas não se contentou Abriu-se só pra quem quiser Agora chora Arrependida Arrependida pelos cantos Chora Fique implorando A tristeza Fique implorando A tristeza A tristeza Fique implorando 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 Com a tristeza Coelhando O coração Fique implorando A tristeza E porque Eu ainda não rio O outro O outro O outro O tempo Cheiro A tristeza Nada irá nos separar, eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Com um suspiro que conforta minha alma E se a medo me dá calma, pois sei que nada pode ficar entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar, eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Eu te amo tão forte Eu te amo tão forte